Fala galera, aqui é o Romero Macena, eu sou o criador, o idealizador da fanpage chamada English Experience e eu estou gravando esse vídeo aqui hoje porque na verdade eu tenho um desafio e eu preciso da sua ajuda em relação a esse desafio. Antes, deixa eu me aprestar um pouquinho, como talvez você já sabe, eu sou especialista em aprendizado acelerado, programador neurolinguístico, hipnólogo, coach e eu criei essa fanpage na verdade para poder compartilhar dicas dessas áreas minhas de especialização para que você possa aprender o inglês ou o idioma que você deseja aprender de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais natural e sem bloqueios que normalmente acontece enquanto você está aprendendo uma nova língua. Bem, talvez você não saiba, mas eu também sou proprietário de uma escola de idiomas e eu sou poliglota e eu aprendi o inglês e os outros idiomas que eu domino de uma forma tradicional, essa forma que você utiliza por meio de escola, por meio de professor e por meio de um livro que é um instrumento da escola e do professor. Bem, então eu descobri durante esse tempo todo que eu já falo inglês há mais de 10 anos e eu já tenho a minha escola há mais de 5 anos, eu sempre percebi que realmente existiam formas de você aprender o idioma muito mais rápido e de uma forma muito mais natural e segura. Então eu fui desenvolvendo técnicas e ferramentas e foi por isso que eu fui atrás dessas formações para eu poder trazer para um aprendizado muito mais rápido e seguro. Então é por isso que eu preciso do seu desafio. Como eu já falo inglês, não tem a mínima lógica de eu poder falar que eu vou aprender inglês novamente. Um idioma que sempre foi minha paixão e eu não domino ainda é o francês. Eu tenho o básico do francês, o que seria o equivalente ao verbo chugui no inglês. Então o meu desafio é o seguinte, por eu provar os meus métodos, as minhas técnicas, eu preciso da sua ajuda. Eu estou gravando esse vídeo hoje, que é o dia 4 de janeiro de 2017 e eu me comprometo dentro de 90 dias, 3 meses, a estar fluente no francês. Se você duvida que isso é possível, ah, detalhe, eu vou aprender francês sem professor, estudando sozinho com os métodos que eu desenvolvi. Se você duvida que isso é possível, então eu peço a sua ajuda, porque você vai me ajudar a me comprometer com a minha meta. Então compartilha esse vídeo, comenta, fala que você não está acreditando. Ou se você acredita, também comenta que você acredita, dá uma palavra de apoio, compartilha também falando. E eu vou gravando vídeos durante esses 90 dias para eu dizer como é que está o meu desempenho em relação à língua francesa. O francês é uma língua que eu amo de paixão, já comecei a estudar, mas eu nunca terminei o francês. Então eu quero provar para você que está me assistindo que o meu método funciona e que dá certo e que qualquer um pode aprender qualquer idioma com o tempo que ele achar que ele necessita aprender. Então esse é o meu vídeo hoje e eu a partir desse momento vou começar a gravar mais vídeos dando dicas de coaching, PNL, pinóis e aprendizado acelerado aqui para a fanpage da English Experience. Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.